Os salões mundiais são uma grande vitrine para fabricantes de veículos e também para jornalistas e visitantes. Vamos rever um pouco dois desses importantes eventos. O ano começou aquecido no inverno de Detroit. O Salão Yankee, que abre a temporada dos grandes eventos mundiais do segmento automotivo, trouxe boas novidades. Importantes lançamentos de super máquinas vieram do Salão de Genebra, também visitado por nossa equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho